Bom, a primeira conquista mesmo para a gente, que a gente faz um trabalho voluntário com essas crianças, né? É um projeto social da Academia Garratim que a gente tem, então a ajuda que a gente recebe é muito pouca, assim, financeira. Então a grande vitória já de começo foi conseguir levar essas crianças, foram poucas dessa vez, porque os custos são muito grandes, né? Então a grande vitória já de começo foi essa, conseguir levar crianças para o Rio de Janeiro lutar. Para nós, principalmente para os professores, a nossa vitória foi essa. Nosso objetivo foi alcançado de levar essas crianças para conhecerem lá. E depois lá o aproveitamento foi 100%, assim, nós já tínhamos certeza que ia ser disso. Além deles, eles treinam apenas uma vez por semana, competindo lá com atletas que treinam duas, três, todos os dias na semana. Então, para nós a gente reconhece que eles têm o dom da arte marcial, eles estão, seguem certinho o que a gente passa para eles sobre a disciplina, que a gente sempre impõe isso muito, né? Porque no começo lá, os professores, a diretora, todo mundo vinha comentar com a gente que era... Todo mundo discrimina um pouco lá o colégio, porque, ah, o pessoal é mais bagunça, mais isso, mais aquilo. E com nós lá eles conseguem andar na linha. Eles se dedicam totalmente ao esporte. Eles, além de estudarem, porque a gente exige isso também, que eles tenham que ter boa nota, não podem ter mau comportamento, para poder treinar. E depois, a parte do esporte, isso aí eles já vêm, é natural de cada um. A gente só vai dando uma lapidada, um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali. E a gente foi para lá e trouxemos aí três campeões e uma vice-campeã da categoria infantil, do pessoal do projeto. Fora os adultos também foram lá competir, mas o objetivo maior mesmo era as crianças. E eles ainda hoje, é localizado em algum bairro, em algum lugar? Isso. É, nós temos quase 600 crianças hoje no projeto Jiu-Jitsu para Todos, que é da Academia Gatim. O Robert aqui, então, ele treina na Imaculada Conceição, que é um projeto que tem... O Imaculada Conceição, né? Isso, isso. Que bacana, tchau, né? Isso, que é um projeto que tem muitos bons atletas, não só no Jiu-Jitsu, eu também, eu morei minha vida toda ali no Conceição, agora faz alguns anos que eu me mudei. Mas nós temos ótimos atletas aí, de qualquer esporte ali, né? O pessoal vai com um garra mesmo, né? E às vezes é isso que falta mesmo, um pouco alguém dá um incentivo um pouco maior, porque a nossa luta grande agora foi conseguir toda essa verba para levar eles, deslocamento, alimentação, hospedagem, tudo isso aí, foi alguns parceiros, alguns nem gostam muito de levar a fama por terem ajudado, ajudam porque gostam de ajudar mesmo, ver a necessidade, né? Você, a tua zona lá, a gente chama zona aqui, né? Para quem não sabe, a zona é onde a gente mora, as quadras que moram perto. Quando alguém te provoca uma coisa, tu parte, ou tu parte para a briga, ou... Como é que é isso aí? Não, é que... Não, é que nem ele falou, nós temos que se conter, que a luta é só no tatame, em cima e, tipo, não é porque ele me provocou que eu vou partir para cima. Me segurar, não vou dar bola. E tu sabe, mas tu tem a noção que tu leva uma vantagem em cima do teu esporte, em cima da pessoa que está te provocando, tu tem essa noção que tu, por praticar o esporte, tu leva uma vantagem e tu não está usando essa vantagem. Ok, eu quero falar. É, eu não penso, tipo assim, eu... Que tu leva uma vantagem, pegar um menino da tua idade que nunca lutou, numa briga de rua, que eu digo, tu vai levar a vantagem porque tu é treinado. Tu tem a condição da técnica, que ele não tem. E isso aí nunca... Tu sabe diferenciar isso aí? Tu sabe ver que tu não pode usar a tua técnica para ter essa vantagem sobre outra pessoa? Sim, mas os professores também já falam que, tipo, luta, artes marciais é só no tatame. Não, tipo, fazer um armlock, uma pessoa aí fora que não conhece. Isso daí não pode. Que também pode acontecer algo grave, como quebrar o braço, a perna. E como é que foi para ti, assim, primeiro que tu não devia ter conhecido o Rio de Janeiro, né? Não conhecia, né? Conheceu o calor perto do frio, coisa boa, né? Calor. A praia, tu conheceu a praia lá, aquela praia feia que tem lá, assim... Pô, feia. Tem, né? Como é que foi, assim, essa chegada toda no Rio de Janeiro, um sonho e depois também tendo uma competição a nível de Brasil, a nível de... no país todo, né? Que a gente, às vezes, quando é jovem, quando é criança, a gente não tem a dimensão do que representa o país todo, né? A gente tem noção da nossa cidade, um pouquinho do estado, mas não tem a nível de Brasil. Como é que foi isso na tua cabeça? Nossa, tipo, primeira... e também foi a primeira vez que eu viajei de avião, né? Tá louco. Tipo, no começo dava um frio na barriga, né? Daí, lá, aquela cidade bonita, que nem falam, tipo... Eu ouvia gente falando que, tipo, era meio feia por causa que tu olhava pro lado e só via favela, e outro via favela. Também a discriminação da favela também é muito lá. E nós fomos treinar no BOP lá, meu Deus do céu, os caras eram muito gente boa, tipo... Nossa, assim que pareceu, era muito bonito também, nós subindo lá. E também, tipo, pela discriminação que falam. Tem, tem umas que não são pacificadas, e outra, e a que nós fomos, era pacificada. Também, tipo, não é por causa que é na favela que os caras vão baixar de pó em nós, não, né? E foram muito gente boa. E a praia também era muito bonita. Nós fomos visitar o que os torredentor. Andamos de bondinho, metrô, ouro, barco. E aí